O Chax, ao largo de cada uma falta do... Eu acho que isto é que é uma das famílias que depois... Estão a dar as mães gostariam das coisinhas. Eu acho que este tema de estragos é como o Chax. Chegamos para ele. Este é Herbert Lobelar. Uma coisa para pichar, pichar, para tapé. Incluyente isso, para ativamente as escolhas ao largo da consideração do Chax. Este é muito uma boa sucessão que é do... Inteligente, que é do... Placadeadores. Estou tomando as escolhas que estão. Chegamos para dentro e dá para dentro para casa. Esta vez, sou Bruno. Não sabia. Sabia que é outra casa que também venia... Estava há muitos anos atrás. Era o que ele fez lá à direita. Que era o Zé da Císter. Cuidados com a luz. Fininho, por favor. Tens ovo para o motor. O motor da hora com o perímetro. Para... Drury Ludic. Seis fáceis a sequenciar uma longa choque. Seja direito dentro da área de 2 metros... 2 tolas... É na melhor lista ou vejo as baterias.